E verdade não tem procurado, mas entretanto me vejo afastado Aqui no bairro de espaçado, vou para a noite acordado Vou me sentir muito escarado, deslanteado, sobrevivi Desmonitado, ainda tô aqui, pra quem não gostou, foda-se Agora cês vão ter que me morrer, mas não morri Tentaram me fazer desistir, dá muita vontade de agredir Pegar tua hora e fazer subir Salve, salve família, rikis, giz, bicho na voz, naqueles picos, naquelas crocâncias Pra aquela reação, e ó, o Cabel Elço tá aí, meu O passeio droppou ontem, mas não deu pra me trazer, mas hoje a gente tá em chama Antes do play, tá ligado como é que é o esquema? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito Tá ligado? Ativa a porra do badalo Aquela prévia que tá lá no começo do vídeo, mano Tá no meu Instagram, completa Passa lá, se tu tiver afim, se tu curtiu aquele pedacinho, né Passa lá que ela tá completa Comenta lá, mano, pra me dropar logo Comenta lá o que vocês acharam, tá ligado? Sei lá, me segue aí que eu vou estar seguindo de volta E o teu bagulho, eu vou estar fazendo as perguntas lá no Instagram logo menos, mano Se tu quiser aparecer no vídeo aqui com a resposta do tio Kiss, tá ligado? Eu vou estar respondendo num vídeo no YouTube Vou fazer uma pergunta lá no Instagram Me segue lá, mano Me segue lá que você vai estar lá por dentro do bagulho, valeu? E vai saber o que que tá acontecendo Por que que eu não tô trazendo liberdade? Certo? Tá porra E é isso Chama aqui Não chama evita não, já chamou, né Let's go, let's giriripap Vamos ver esse bagulho Caralho, velho Cês viram, né Bang Vai cair toda hora Ó, o bagulho doido, mano Outras dimensões Sim Isso Isso É É É É É É É É O que é isso? Caralho, velho. Como foi isso? Tão bom. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho pra sobre viver. Porra Que não desafina O livro. Na besta onde eu escolhi pra ler Nosso caso me inspira Dante perdeus uma rima Ela me vicia Metáfora também Se não Sim. 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 Não é que não desafinar O livro nada é estante que eu escolhi pra ler Viver é melhor que sonhar Eu sonho pra sobreviver Não é que não desafinar O livro nada é estante que eu escolhi pra ler Caralho, velho, a pegada Meio romance Sei lá Sei lá, tá chonado ali, tá chonado, hein Tá chonado, hein Qual foi, pô Acho que ele deu bug aqui, não sei se deu merda não Família, foi mal, três quedas de luz no meio do bagulho Solzinho maneiro, mano A pegada mais calma dele, assim Meio, sei lá, acho que ele tá chonado Tem um romance ali Algum caos, algum bagulho ali Certo família, mais ou menos esse pique aí Certo família, esse pique aí, comenta o que vocês acharam Comenta, pô, o Beach Zone maneiro, mano Maneirinho mesmo, pegada bem calma assim, né? Bem suave E era pra mim ter trago esse vídeo ontem, mas tá aí hoje, certo? Comenta o que vocês acharam, comenta o que vocês querem que eu traga, tá ligado? Da melhor forma, se inscreve aí pra não bater 10k, toma nessa metinha, tá ligado? Aquela prévia que tá lá, tá lá no meu Instagram Se quiser dar uma moral, brota lá, me segue que eu vou estar seguindo de volta Link na descrição do meu último drop pra aparecer no final da tela aqui Dá um jack lá, porra, passa um feed de jack, tá ligado? Às vezes você curte, mano, não custa nada Precisa não bater 3k pra me dropar aquela prévia lá, mano Oficialmente Fé, da melhor forma, mano Seja o mesmo, respeite todo mundo igual Fortaleza o mesmo que a gente vai fazendo o mesmo possível Mete em marcha no teu bagulho Para de dar ideia pros outros Ó, vamos que vamos E é isso aí, mano Tu é grande, tu é foda, tu é pica, tu é sinistro, tu é capaz, mano Para de dar ideia pra quem te desmotiva, valeu? Só um bagulho positivo, mano Levanta essa energia aí Valeu? Até a próxima Yes, sir O livro na estante que eu escolhi pra ler Yeah Uh, amassou, mano Pô, poesia, poesia Legal essa Menino poeteiro, rapaz Se bem que todo rap é poesia, né? Mas essa é bem sentimental, assim Eu senti um pouquinho de sentimento ali Sei lá, mano Como é que vocês acharam? Bitch